Sabe, sabe rapaziada? Os amiguinhos versus inimiguinhos do Abel. Inimiguinhos do Abel não tem, como o próprio Mauro Betti vai falar aqui no vídeo próximo. E tem um vídeo, um outro vídeo que eu também vou deixar aqui em evidência pra vocês assistirem sobre o Valdívia falando sobre essa situação há uns 3, 4 meses atrás já. Isso já estava se desenhando, esse cenário nebuloso relacionado à imprensa que pega tanto no pé do Abel. Fiquem ligados aí que eu acho que é bacana vocês assistirem. Pra quem ainda não assistiu, óbvio. É simples, porque ele é treinador do Palmeiras. Não tem mais nada pra responder. Ele é treinador do Palmeiras. Se ele fosse treinador do Corinthians, se ele fosse treinador do Flamengo, se ele fosse treinador do São Paulo, seria o cara mais pica do Brasil. Mas ele é treinador do Palmeiras, então é questionado. E a imprensa pega no pé do Palmeiras? Tem essas replicantes que você vê? Muita. 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 Antigamente era bastidores do Palmeiras. Diretoria do Palmeiras. Hoje não tem mais isso. Ou pelo menos só um tempinho atrás não tinha mais isso. E era sempre uma paulada no Palmeiras. Ganhando tudo. Ah, ganhou campeão da Libertadores. Ah, mas ganhou, mas não convenceu. Cara, eu preciso ganhar a Copa e convencer. Não preciso convencer ninguém. Porque no outro dia, no jornal, vai estar escrito Palmeiras campeão da Libertadores. Sem convencer. Beleza, mas a taça e a medalha está aqui. A taça de campeão da Libertadores está na sala de trofeio. E o convencimento perde sentido. Ele foi mal. Ele foi péssimo, ele foi péssimo. Mas infelizmente não tem sido só ele. Eu até fiz um texto no nosso portal da Jovem Pan, que é mais ou menos assim. Que até hoje a gente toda hora falava. Desabafa, detona, dispara, entenda. Esses clickbaits, né? Para chamar audiência, né? Que basicamente é assim. A gente aprendeu, e o Ivan Peta sabe mais de Bíblia, né? A empresa esportiva ainda vai dizer que foi o Abel que matou o Caim. E não o Caim matou o Abel. Evidentemente o Abel Ferreira. Vemos dias de uma intolerância, de uma impaciência, de uma ignorância absurda, brutal. E infelizmente no nosso ofício, cada vez pior do jornalismo esportivo, e não só o jornalismo esportivo, o jornalismo, a gente é refém exatamente do quê? Do tal do clickbait, da chamada, né? Então assim, isenção, a busca pela melhor versão possível do fato e não da verdade. Porque a gente é prepotente, arrogante e pra cacete, né? Você tentar ser isento, você tentar ser equilibrado, isso não dá repercussão. O que dá repercussão, o cara falar bobagem. O que dá repercussão, o cara xingar. O que dá repercussão, é uma polêmica, tá aí, exatamente aqui no nosso ponto de bola. Abel matou o Caim, dispara a imprensa esportiva do Brasil. Que só tá faltando isso. Falar que o problema da quarta dose é culpa do Abel. Que a continuação da pandemia, quando ele chegou durante a pandemia do Brasil, vindo da Grécia, é culpa dele. Que mais? Que os problemas da Ecovia são dele. Que o problema do Queiroz é dele. Que o problema do time não jogar o Palmeiras como chave, Inês e Guardiola é dele. Tudo é dele. Não quero dizer só porque é de português. Você pode falar, ah, tá falando porque é do seu time. Não sei. Pode até ser uma má vontade, muitas vezes. Mas, às vezes, é uma boa vontade. A minha própria em relação ao meu time. Embora muito palmeirense me detone. Mas, enfim. Mas o que tá acontecendo com o Abel, tá passando de todos os limites. E o que é pior, nós, principalmente da imprensa esportiva, aí eu vou falar pro nosso caso. Se cria essa coisa, ah, da turma da patota a favor de um treinador ou de uma situação. Eu acho engraçado. Ah, os amiguinhos do treinador. E os inimiguinhos? Que, aliás, é o que dá mais repercussão. Ser inimiguinho do cara, você fica o tempo inteiro. Eu não vejo falar do clube dos inimiguinhos. E, muitas vezes, os caras que são inimiguinhos falam do outro clube. Quando você defende o cara ou você não detona. E, de novo, tá aqui alguém que não gosta de muitos jogos do Abel. É só pegar a transmissão que eu fiz pelo SBT e na Jovem Pan. Mas, do SBT, dos jogos do Palmeiras Atlético Mineiro. Onde eu fui muito criticado pro palmeirense. Porque eu tava criticando muito o estilo de jogo do Abel. Pra dizer que, inclusive, é do meu time. Eu acho que o Abel podia soltar mais vezes a equipe. Eu acho que ele podia ser mais propositivo em muitas coisas. Mas eu acho um absurdo, pra não dizer a sacanagem que ele não tem repertório. E acho um absurdo dizer que ele não ganhou a Copa do Brasil. Não ganhou o Brasileiro. Não ganhou o Paulista. Sendo que, cacete. Ele ganhou duas libertadores. No mesmo ano, em cinco meses, ganhou a Copa do Brasil. Ganhou agora a Copa jogando bem, jogando pra cima. E não reconhece. E você pode discutir o futebol? Deve. Mas a gente tá discutindo agora a pessoa. E, infelizmente, o Mórcio, que eu adoro, foi o que chamou o Abel de boçal, de idiota, de... Você pode achar ele prepotente. Basicamente porque eu acho que foi aquela ironia que a gente debateu no programa de ontem. É a ironia da entrevista do Abel. É o retranqueiro. É o retranqueiro e tal. Gente, a gente é irônico com todo mundo. E, aliás, inclusive, o meu texto aqui, que é esse que a gente acabou de mostrar, é um texto super irônico. Mó educado. Exato. Mó educado. É má educado. Prepotente, arrogante. Arrogante, prepotente. É prepotente, arrogante, não. Mas somos nós da imprensa. A gente não aceita crítica. Só que ele fala assim, eu não estou falando... A gente fica o tempo inteiro defecando regra. Ele fala assim, eu não estou falando... Mas a imprensa é no geral, né, Mauro? Ele fala isso... Nós também. Só que ele fala assim, ó. Sim. Não tô me excluindo. O Mauro, eu tava lendo tudo o que ele falou. Só rapidinho. Desculpa, Vampir. Não, não. Desculpa. Não, só pra falar. Quando eu falo da imprensa esportiva, é que eu quero ficar no nosso campinho, muitas vezes, tacanho. Mas o meu diploma é de jornalista, não de jornalista esportivo. E quando eu falo de imprensa, eu quero tentar defender, até porque eu fui professor de jornalismo como o Flávio, não tão brilhante. Tô aí há 34 anos, mas 31 anos fazendo isso. Então é horror. Agora, por outro lado, se o Palmeiras... Não podemos mais falar... A Transamérica não pode entrar em coletiva? Acho errado. Agora, alguns jogadores daram uma exclusiva para a Transamérica, tá valendo. Porque, infelizmente, eu acho que nesse caso houve uma extrapolada. Embora eu ache que a questão deveria ser muito mais da pessoa física do Paulo que a pessoa física do Abel. É que o Paulo falou...